As duas maiores criptomoedas do mercado, Bitcoin e Ethereum, reagiram positivamente aos dados divulgados nesta quarta-feira, dia 10 de agosto, sobre a inflação nos Estados Unidos. A inflação no varejo do país ficou estável em julho, após alta de 1,3% em junho. Com isso, na base anual, a inflação do país norte-americano segue com acumulado de 8,5%, ficando abaixo das estimativas do mercado, de altas de 0,2% no mês e 8,7% no ano. No momento da gravação, o Bitcoin já sobe 3,4% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 23.925. Já o Ethereum registra uma alta de 8% nas últimas 24 horas, cotado a US$ 1.832. Na manhã de hoje, antes do comunicado do Banco Central dos Estados Unidos, sobre a inflação no país, o Bitcoin operava em leve queda de 0,38%, cotado a US$ 23.110. E o Ethereum, por sua vez, registrava um aumento modesto de 0,43% no mesmo período, a US$ 1.700. E o Ethereum, por sua vez, é um aumento modesto de 0,43%. E o Ethereum, por sua vez, é um aumento modesto de 0,43%. E o Ethereum, por sua vez, é um aumento modesto de 0,43%. E o Ethereum, por sua vez, é um aumento modesto de 0,43%. Obrigado.